O que você irá assistir mudará sua mentalidade a respeito de dirigir em alta velocidade. Dois carros iguais, um a 60, o outro a 65 km por hora. Uma mudança súbita na estrada, os dois motoristas reagem. E então, um segundo depois, freiam. E as coisas começam a ficar interessantes. Mas, nesse ponto, a diferença é extraordinária. Nos últimos 5 metros de frenagem, a média de velocidade cai pela metade. Esse carro está a 32 km por hora quando bate. Esse outro também bate, mas somente a 5 km por hora. Portanto, não importa se você dirige bem. 5 km de diferença lá, significam 27 km por hora aqui. Por favor, não corra.